Estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de março, Sazon vai premiar você com um ar-condicionado 7000 BTUs. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 994-8114-19, preparando aquele prato especial para a família. E você ainda concorda ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de um ar-condicionado. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 40 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de continuar participando conosco pelo nosso WhatsApp 991-53-7959. Olha só, gente. Na segunda-feira a gente teve aí uma notícia triste, né? Foi segunda ou foi terça o negócio da explosão? Foi na segunda, né? Foi segunda-feira, no finalzinho do dia, aquela explosão que deixou aí 14 pessoas feridas, 10 ainda estão internadas e 4 já receberam alta. Alunos de uma escola municipal, olha aí, você está acompanhando aí o momento em que começou a pegar fogo agora, que assustou todo mundo ali onde estava na rua, né? Acaba que duas crianças ainda estão em estado grave na UTI, uma criança está na enfermaria em estado estável, muitas pessoas tiveram queimaduras até de quarto grau, muitos adultos estão internados ainda, foi uma tristeza, perderam casas, bens materiais, 5 pessoas receberam alta, 9 estão internadas, 5 pessoas em estado grave, 10 ainda estão internadas, essas 10 pessoas internadas, 5 estão em estado grave, duas crianças, dentre elas, duas crianças, uma de 2 anos e uma de 1 ano, uma criança de 8 anos em estado estável, em situação estável na enfermaria, mas teve queimaduras de segundo grau, e está aí, foi um choque, todo mundo que estava nas proximidades aí ficou muito assustado com tudo o que viu, né? A gente viu aí um susto generalizado, e principalmente nesses momentos em que tragédias como estas aqui acontecem, a gente vê a mobilização das pessoas, porque essas pessoas que infelizmente estão internadas ainda, são pessoas que estão ali desde que eram crianças, são pessoas que têm amigos e vizinhos de uma vida inteira, então claro que muita gente inclusive que é aluno dessa escola municipal que está fazendo essa campanha para ajudar as pessoas que perderam tudo, não só que perderam a saúde momentaneamente, porque eu tenho fé em Deus que todos eles serão recuperados, se recuperarão e voltarão às suas vidas, né? Não claro sem traumas, porque vai ficar o trauma aí para o resto da vida, mas voltarão às suas vidas e voltarão a ter uma vida normal, a gente tem fé nisso, e enquanto isso não acontece, quem é amigo dessas pessoas, quem viu toda essa tragédia, se mobilizou e está compadecido com essa situação, claro que vai se mobilizar para ajudar. E é por isso que alunos de uma escola municipal fizeram uma campanha para ajudar essas vítimas da explosão de gás que aconteceu na segunda-feira na comunidade Novo Reino, Tancredo Neves, zona leste da capital. E é impressionante a gente ver as crianças, né? Os adultos e principalmente as crianças envolvidos nessa campanha para tentar amenizar um pouquinho todo esse sofrimento dessas pessoas. Vamos acompanhar? Coloca na tela para mim. Solidariedade, unidade e um verdadeiro herói. O Ian escutou tudo. Quando o caminhão tombou e a válvula de segurança rompeu, causando a explosão, o garoto correu para ver o que tinha acontecido. E acabou virando herói. Mas a família dele só vai saber disso agora. Orgulhoso, ele mostrou os ferimentos. Eu entrei dentro da casa, por debaixo do portão, aí eu peguei a criança que estava lá, aí o cachorro era pequenininho assim, aí eu botei ele pela grade. No acidente, 14 pessoas ficaram feridas. Por isso, o Ian e outros alunos desta escola se mobilizaram e estão arrecadando alimentos e roupas para ajudar as vítimas. Eu trouxe mais roupa calça, blusa, só roupa mesmo que eu trouxe hoje, mas amanhã eu pretendo trazer alimentos. Muitas pessoas poderiam ter morrido. Então, já que eles já foram alunos da escola doutora Lavo das Neves, nós temos que também prestar nosso apoio, visto que nós moramos perto, eles são nossos vizinhos. Os alunos tinham sido liberados mais cedo, por isso eles estavam aqui pela rua, voltando para casa. Por esse motivo, quatro deles foram atingidos. O momento exato do acidente seria a saída desses alunos. Então, um acidente esse que poderia ter se tornado uma grande tragédia, porque só à tarde nós temos 300 alunos. Os alunos estão dizendo isso porque a escola fica bem em frente à fábrica, em frente ou atrás, fica ali nas proximidades da fábrica. Então, podia ter acontecido alguma coisa com as crianças? Podia. Tem uma imagem que a gente vê, inclusive, uma criança correndo aqui, viu? Não sei qual é a imagem que tem, mas tem uma imagem que a gente vê a criança andando ali com a mochila, que tinha acabado de sair da escola. Olha, você está conferindo imagens aí do que sobrou de toda aquela tragédia, né? Então, a gente verifica aí realmente que o pior podia ter acontecido. Ainda bem que a escola teve, naquele dia, ali um evento. Olha aí a criança aqui, a gente vê a criança saindo, despretensiosa, sem perceber o que está acontecendo. Quando a gente vê, o fogo sobe, as chamas sobem, e todo mundo começa a correr desesperado, sem saber bem o que é que está acontecendo, né? Naquele pânico generalizado que se deu na segunda-feira, no final do dia. E a gente vê esse desespero, essa agonia de quem não pode fazer nada. Olha só quem está ali, ó. Não pode fazer nada. Você vai lutar contra as chamas? Não vai. Quem tem que lutar contra as chamas é o corpo de bombeiro, que tem água ali para poder lutar contra as chamas. Mas não dá, a pessoa não podia fazer mais nada, não sei correr e pedir ajuda. Ainda bem que as crianças ficaram, não sofreram nenhuma situação grave, né? As crianças da escola, infelizmente, dentre os feridos que moravam numa vila bem próximo ali aonde estava o cilindro de GLP, acabou aí ficando ferida, que foi esse boletim que a gente atualizou para você ainda há pouco. E a Priscila Gama está exatamente nessa escola, onde todas essas ações, todas essas ações, toda essa motivação, toda essa iniciativa de alunos, professores e moradores ali das Redondezas estão se mobilizando para tentar melhorar um pouco a vida dessas pessoas que estão sofrendo com essa tragédia. A Priscila Gama vai trazer mais informações para a gente, principalmente dar informações também sobre quem mais quer ajudar e o que fazer, né Priscila? Tragédia mesmo, viu Márcia? Nós estamos aqui na entrada da escola municipal doutor Olavo das Neves, porque foi aqui que a Ação Solidária iniciou. Olha, mais à frente, ali naquela mesinha, bem tímida, pequena, o nosso repórter cinematográfico Anderson Tavares, ele vai mostrar, olha só, bem ali, em menos de 24 horas, ontem foi quando iniciou, né? Foi uma mesinha como essa, bem parecida, que os alimentos passaram a ser arrecadados, a gente acompanha agora o momento em que uma jovem, né, veio trazer uma doação, vamos tentar falar com ela. Bom dia, como que é o seu nome? Helen Cristina. É, Helen, a gente viu aí que você veio trazer uma doações, na verdade, né? Foram alimentos, roupas? O que você trouxe aqui? Não, principalmente eu trouxe roupas, alimentos também, né? Porque foi minha mãe que mandou a gente trazer. Aí, como a gente viu aquela explosão que teve aqui, perto de casa, né? A gente ficou meio aflita por esses negócios aqui aí. A gente trouxe roupa, alimentos para as pessoas que precisam mais do que a gente. Helen, como é que você ficou sabendo dessa campanha? Bom, fiquei sabendo quando eu vi na rede social, né? Caçol, a pedagoga, ela colocou aqui a campanha. Aí eu peguei, eu pensei, aí eu peguei e falei bem assim, ah, vou levar roupas e alimentos, porque eles precisam mais do que a gente, 100%, né? Aí eu peguei e trouxe as roupas e alimentos para eles. Você já estudou aqui nessa escola ou conhece alguma das vítimas, né? Que, segundo a direção da escola, estudaram aqui nessa escola. Qual que é a tua relação com essas pessoas? Bom, minha relação é muita tristeza, né? Pessoas que quase perderam a vida por causa disso, né? Então... Você já conhecia alguém? Sim, algumas pessoas eu já conheci daqui, mas graças a Deus estão tudo bem. Não desejo mal para ninguém. E hoje você veio fazer a sua parte, né? Fazer a minha parte para as pessoas que precisam mais do que a gente. Muito obrigada, Helen, pelas informações. Olha, Márcia, aqui já tem uma quantidade de roupas, olha só, roupas usadas mesmo, Márcia, mas o que vale a intenção? Tem lençóis, olha, mas aqui nessa sacola, lençóis, né, roupas de cama, sapato, mas aqui, olha, tem quilos de alimentos não perecíveis, mas aqui atrás, olha, uma cesta básica completa, que alguém também se sentiu tocado aí, teve o coração bom, entregou, fez também a parte, mas sobre isso, quem assiste aí o programa, aí se sente interessado, está interessado em doar, também quer fazer parte dessa ação solidária, nesse momento de tragédia, Márcia, nós vamos conversar agora com a pedagoga Sol Daniele, uma das que iniciou, né, uma das pessoas que iniciou essa ação, como que começou? A ação solidária, ainda não tem nome, né, mas é em prol dessa tragédia, né? Então, como os acidentados são nossos alunos, pais de alunos também, então nós nos sentimos também nos direitos de ajudar, começou com uma campanha tímida, né, numa nota em uma rede social, antes de ontem, então em menos de 24 horas, começamos apenas com essa mesa, como vocês estão vendo, é, aqui começou tudo, e está se tornando uma grande proporção, a gente só tem a agradecer, que todos abraçaram essa campanha, estão se, se socializando, se sensibilizando com tudo isso, estão nos ajudando nessa grande causa, como vocês podem nos acompanhar aqui, já disponibilizamos, de uma sala, né, na qual superou todas as nossas expectativas, em menos de 24 horas, mas então a quantidade de alimentos, teve que ser armazenada, então em uma sala, Cressão? Sim, então em menos de 24 horas, não somente a comunidade interna, alunos e pais, como a comunidade geral do Tancredo Neves, e demais localidades de Manaus, demais bairros, estão também nos ajudando. Essa sala aqui? Sim, sim, como vocês podem ver, já temos aqui, uma quantidade maior, que as pessoas estão entrando em contato, estamos indo até eles, para recolher esses alimentos, vestuários aqui. Agora, Helen, é muita, a doação em vista do que se espera, ainda é pequena, mas em menos de 24 horas, a aceitação, ela foi expressiva, né? Sim, sim, superou todas as nossas expectativas, que até então, era uma campanha solidária interna, né, somente aqui, para a nossa comunidade escolar, ou bairro, e Manaus toda aderiu à campanha, se sensibilizou com o fato, e está nos ajudando. Quem são esses doadores? São pessoas aqui da comunidade Novo Reino, da Zona Leste? Quem são esses doadores? Então, Manaus toda aderiu à campanha, o nosso então, muito obrigado, pessoas da Cidade Nova, Cachoeirinha, Centro, enfim, Manaus toda, então, ultrapassou o limite Zona Leste, Tancredo Neves, todos os bairros de Manaus, aderiram à campanha, então, a gente só tem a agradecer, então, a você que ainda não ajudou e quer nos ajudar, então, a gente já fez um, já simulou um quantitativo aqui, então, o que a gente precisa também, né, seria produtos de higiene, limpeza, fraldas, como tem crianças, então, produtos de higiene pessoal também seria bem-vindo, então, as pessoas estão ligando também para oferecer móveis, então, o nosso muito obrigado, isso é assim, é uma parte, é uma parte da escola de querer ajudar também. Helen, qual é o próximo passo? depois que vocês passarem a arrecadar uma quantidade bem maior, sol? Então, a partir de amanhã, a gente já vai estar montando as cestas básicas, a princípio, já para distribuir para as três famílias atingidas, né, que foram os quais perderam todas as suas... devem fazer uma triagem de roupas, alimentos, embalar, como que vocês vão ter esse controle dessas pessoas atingidas, e no momento da entrega da doação? Então, hoje a gente vai começar a separar por tamanhos, porque são crianças de variados tamanhos e adultos também, então, hoje a gente vai começar a separar para ver realmente o que nós temos, e, a princípio, já começar a montar as cestas básicas para distribuir de imediato. Então, tá certo, muito obrigada, nós conversamos com a Sol Daniele, pedagoga aqui da Escola Municipal Olavo das Neves. Márcia, como ela disse, ainda não tem como, né, dizer aí um número certo, exato, de alimentos e roupas, né, calçados doados até o momento, porque foi em menos de 24 horas, e aí, claro que daqui a pouco, eles devem fazer uma contabilidade, devem separar todo esse material doado, roupas, alimentos, e fazer aí a entrega. Agora, o mais importante é realmente essas pessoas que estão assistindo o programa agora, o programa da comunidade, se sentirem, né, sensibilizados, e também fazer parte dessa ação solidária, passar a somar, Márcia, porque foi uma tragédia que atingiu aí 14 pessoas, dessas, cinco ainda estão em estado grave de saúde, né, claro que a gente não pode priorizar aí o bem material, mas dessas famílias, dessas 14 pessoas atingidas, três famílias, aproximadamente, tiveram perdas totais dos bens, perderam tudo, Márcia, casa, eletrodoméstico, tudo, documentos, então fica aí o recado para essas pessoas que assistem, que não é só alimento, não é só vestimentas e roupas de cama, que está sendo aceita aqui nessa campanha, é eletrodoméstico também, o que você, o que você aí de casa tiver, não tiver usando, tiver também como ajudar, é só vir aqui na escola municipal, doutor Olavo das Neves, aqui na Comunidade Novo Reino, eu vou disponibilizar agora o endereço, ela fica aqui na rua, na Avenida Batrum, né, no Tancredo Neves, próximo à Igreja Santa Mônica, mas também pode entrar em contato, é o telefone 988-42-8069, que já aparece aí na telinha, e eu termino por aqui, Márcia, falando de um assunto muito comovente, né, e amanhã a gente espera que os resultados sejam ainda mais satisfatórios, satisfatórios nesse momento de sensibilidade, fiquem aí então com a dica da Marcia. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde, então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma, o ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer, traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora, você já sabe, ômega 3, solda a Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E por falar em ômega 3, tem muita gente que pratica esporte, toma o ômega 3, porque melhora aí o desempenho, né? Tem atrás aí benefícios cardiovasculares, como eu acabei de dizer para você. E a gente vai falar das meninas de Iranduba. É, as meninas de Iranduba seguem firme na competição feminina de futebol do Brasil. O Campeonato Brasileiro Feminino, com o fim da primeira fase do Campeonato A. O time de Iranduba foi classificado em segundo lugar, com oito pontos do grupo, ficando apenas atrás do Ferroviária de São Paulo, com dez pontos. E quem vai trazer mais informações para a gente, outras informações para a gente, é a Marquilze Pereira na tela. Oi, Marquilze. Olá, Márcia. Pois é, o próximo desafio do time feminino de Iranduba vai ser no dia 23 de março, às 18h, na Arena da Amazônia, contra o Corinthians de São Paulo. E as meninas têm alguns dias ainda de preparação. O treino de hoje foi aqui no estádio Carlos Amit. E o detalhe, Márcia, é que tem mudança na comissão técnica. O antigo técnico, Olavo Dantas, deve oficializar ainda hoje a saída dele do clube. E o treino de hoje já foi comandado pelo técnico Felipe França. Agora, a gente percebeu aqui que as meninas não se abalaram muito com isso, não. O clima é de descontração, de otimismo. Elas fizeram o sorteio de um amigo doce hoje, logo cedo. Mas a Páscoa, claro, vai ter um outro sabor se elas avançarem nessa próxima fase do Campeonato Brasileiro. Marquinhos Pereira parou agora. Ele não pode comer chocolate, não, hein? Quem está fazendo treinamento, ele não pode comer chocolate, não. Manda chocolate para a gente, que aqui ninguém está treinando nada, não. A gente está treinando a boca aqui, né? É, é, é. É, é isso aí. 11 horas e 57 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos, mais fotos. Opa! 991537959 é o seu telefone para contato, para mandar fotos para o nosso WhatsApp. Coloca aí na tela para mim, o pessoal que está mandando foto. Muitos beijos, né? Pais com as suas filhotas. Esse louro, meu Deus do céu. Pessoal flamengo, olha, flamenguista. Flamenguista, casalzinho. Você que não tem o seu casalzinho, mande sua foto. Você que quer arrumar um casalzinho também, um parzinho. Pessoal, ixi, só de burbuia aí, descansando a cabeça. E esses cachos lindos. Ai, eu conheço isso com esses cachos. Ninguém reclamar. Estão mandando até fotos azul, olha. Pega essa foto, depois manda para o WhatsApp. Mais um fazendo bico e pose. A outra é linda ali na praia também, né? Fazendo a maior pose na praia. Eita, criançada participando firmemente. Aqui do programa da comunidade. Também fazendo pose. Não se esqueça você que tem do outro lado que você pode mandar fotos. Esse aí foi aniversário. O pessoal faz de propósito. Pedaço de bolo para cair para mim, não cai. Mais uma gatinha aqui também, mostrando aqui o ar da graça. Bebecito. Olha só, gente. Até o gato. O gato. O gato Júnior. Até o gato Júnior bateu foto aqui, minha gente. Isso aqui é o pessoal que está ligado no WhatsApp. Participando conosco. Mantendo o WhatsApp conectado na vida delas. O nosso WhatsApp é 99153-7959. São fotos que estão sendo mandadas desde o início do programa. Estão mandando agora, nesse momento, o pessoal que está aqui mandando foto de todas as zonas da cidade. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. O pessoal que está mandando foto. Só nesse minutinho que eu estou aqui conversando com você, esse pessoal já está mandando foto e trazendo informações aqui, contando um pouco da vida delas por meio dessas imagens. Ótimo. Nosso WhatsApp está conectado com você que está aí do outro lado. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E está aqui o pessoal provando que está conectado com a gente, mandando fotos em tempo real. As fotos são mandadas em tempo real. E a gente já mostra para você que está aí do outro lado essa participação incansável do pessoal do WhatsApp. Olha aí, acabou de mandar. Olha aí, ó. Acabou de fazer a foto aqui, olha, aparecendo. Ele já mandou aqui apontando. Olha aqui. E nem olhou para mim. Olha aqui. Mandando, pedindo beijo. O pessoal participando ativamente. Ótimo, gente. A gente gosta disso, viu? Sempre essa participação. Vê todos os dias. Olha aí, ó. Assistindo. Como é o nome desse aqui? Diniz. Estou vendo aqui só o sobrenome. Pedindo beijo, fazendo foto e participando conosco no programa da comunidade. Muito show de bola. Esse é o nosso WhatsApp. Ligadinho com você que está aí do outro lado. E é importante. Olha só, olha. Está em tempo real, minha gente. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente consegue mostrar para você em tempo real. Manda foto na mesma hora. A gente já mostra para você que está aí do outro lado. Olha aqui, ó. Acabou de tomar um danoninho. Está mandando... Olha, manda o nome. O diretor lembrou uma coisa aqui importante. Manda o nome das pessoas das fotos. Quem está mandando a foto, põe o nomezinho embaixo. Olha aqui. Vai carregar, vai carregar. Vai carregar. Um, dois, três. Carregou. Mandou agora. Acabou de mandar essa foto aqui, só não mandou o nome. Mandem os nomes para poder mandar o beijo para vocês. Mandou agora ou não? Andréia. Beijo para minha prima que hoje completa 25 anos. Essa aqui é a Andréia. Essa aqui está pedindo beijo. Andréia. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para o Anderson. Olha, deixa eu aproveitar para mandar um beijo para o filho do Anderson. Me dá aqui. Me dá aqui esse papel aqui, meu filho. Me dá aqui esse papel. Não, meu amor. Aquele grande. Isso. Dá isso. Só esse da frente. Olha, você ainda manda beijo com bico e tudo. Anderson Tavares, para aqui comigo. Deixa as fotos carregando. Pedindo beijo. Olha aqui, ó. Anderson Luiz. Pedindo beijo para o filho dele que está fazendo aniversário hoje. Olha como ele manda o recado para mim. Quem disse que enxerga? Não enxerga. A pessoa tem que ir lá perto. É o Vitor. Vitor Gabriel está fazendo aniversário hoje. E eu espero que o Anderson... 13 anos, viu? Anderson Luiz, nosso cinegrafista, pedindo beijo para o Vitor, filho dele que está fazendo aniversário hoje. Eu espero que caia um pedaço de bolo. Né, Anderson? Porque pedir beijo, todo mundo pede. Mandar um pedaço de bolo para a gente não manda. Eita, até Jaraki. Manda um beijo. Vamos mandar um beijo, peixinho. Coração explode. Jaraki. Oh, meu Deus. Mandar um beijo. Um beijo, peixinho. Coração. Um beijo, peixinho. Sardinha. Coração explode para a Janete. Que a Janete. A Janete está fazendo peixe aqui. Olha, sardinha frita. Um beijo, peixinho. Coração explode bem empanado. Está com o trigo aqui. Eu vou poder dar aquela crocância. A galera do Clabinho também está... Olha só o grupo todo aqui. Pessoal, o clubinho do Skate Park mandando beijo. Eu só me lembro da Cris, quando eu vejo o skate aqui. Que a Cris adora o skate. Chega toda ralada para trabalhar. Olha só, minha gente. Está aqui, todo mundo participando agora. Estão mandando agora o beijo. 12 e 1. 12 e 1. Olha, você que está acompanhando aí o programa da comunidade. Gicélia. É isso, diretor? Gicélia mandando beijo também. Pedindo beijo para a mãe. Um grande beijo para você. Um grande beijo para a mãe. Olha só quantas pessoas estão mandando mensagem. Meu Deus, está nervoso esse menino hoje, viu? Olha só quantas mensagens chegando aqui em tempo real. Na hora. Isso é importante. São mais de 800 pessoas participando o tempo todo aqui com a gente. No nosso WhatsApp que está ligado com você. Olha só, acabou de chegar essa aqui. 12 e 10. Pessoal, comendo a sardinha. É sardinha? Olha lá, se não for sardinha. Cleuton, esse eu já era aqui, estou dizendo aqui, hein? Cleuton e Camille, na hora do amor, você é maldade que vocês fazem comigo, viu? Com essa aparência, a maldade, viu? Vou te contar, viu? Vamos lá, para o intervalo. Vamos com essas imagens, diretor. Vamos com essas imagens. Você que está aí do outro lado, manda as fotos. Pessoal que está mandando as fotos aí. Vamos com essas imagens do WhatsApp para o intervalo. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre mais um trabalho incansável no combate ao Aedes aegypti, hein? Fique ligado, a gente volta já já. Tchau, tchau, tchau.